Pose, ia falar com você, esse cara lançou mais homem, não tem jeito Hum, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto, seu boto, ela pede soca, seu catuca, ela já é migosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a ponta começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a ponta começou a empinar Cara não pode dar, cara não pode dar Cara não pode dar, cara não pode dar Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto, seu boto, ela pede soca, seu catuca, ela já é migosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a ponta começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a ponta começou a empinar Cara não pode dar Cara não pode dar Cara não pode dar Cara não pode dar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado